Música Fala galera, Emerson viajante do canal Euvijando com você Tô chegando aqui, tô na 24 de maio Chegando, adivinha onde? Na galeria do rock Faz muito tempo que eu não venho aqui E hoje vai ter pocket show acústico do Dr. Sim Então bora curtir aqui e aproveitar Vamos aproveitar e ver como que tá essa galeria Faz muito tempo que eu não venho aqui Olha só como que tá Antes que eram muitas lojas de CD Agora temos mais lojas de roupa aqui Mas a parte legal da galeria geralmente É a parte de cima aqui A parte legal é subindo aqui, vamos ver Fazia muito tempo que eu não venho aqui Quero lembrar várias histórias, mostrar pra vocês como é que tá Mas eu vim hoje aqui pra ver o pocket show do Dr. Sim Show acústico Acho que já tá rolando, cheguei um pouco atrasado Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa pra mostrar isso com vocês Eu cheguei bem na hora que tava começando o pocket show do Dr. Sim Na frente ali da Animal Records E se você quer ver esse pocket show na íntegra Cola lá no Eu No Show Com Você Que já tá publicado esse show E nesse vídeo, bora continuar vendo aqui a galeria E sabendo das histórias E parece que tudo aqui tá bem mais conservado Olha essa escada rolante Tinha vez que funcionava, tinha vez que não Aqui ó, era um botecão Agora temos um pubzinho com serviços especiais Os pisos, tudo parece ser mais limpo, mais novo Do que a época que eu vim aqui há, sei lá, 10, 20 anos atrás Vamos pular direto pro segundo andar Que era onde eu andava mais E onde vai rolar o pocket show também O primeiro andar e o terceiro andar a gente vê depois Tá muito diferente galera Tudo isso aqui era loja de CD E agora ó, a maioria É loja de roupa Uma outra coisa de CD Ó Parece que eu cheguei na hora, hein Então a primeira música E como eu disse anteriormente Quem quiser ver ali o pocket show Vai no eu no show com você Que eu publiquei lá o show Esse show inclusive Dizem, não sei Que é a primeira vez que tem um show aqui Pelos corredores da galeria Eu já vim em eventos aqui Mas sempre coisas de autógrafo Ou já vim em encontros de grupos Encontro da galera do metal Do punk Emo Enfim, várias tribos Mas dizem que show é a primeira vez que tá rolando Ah, e uma historinha antes sobre Dr. Sam Há muito, muito, muito tempo atrás Não lembro em que loja que foi Mas eu lembro que eu tava na época do cursinho Ou seja, deve fazer uns 20 anos atrás Eu já participei de uma noite de autógrafo De uma tarde de autógrafo na verdade Com o Dr. Sam O autógrafo aqui Logicamente com a formação anterior Com os irmãos Buzic e Eduardanoi Bom, como eu disse Quem quiser ver o show Vai lá no meu no show com você E bora seguir aqui Na galeria do rock E olha só Bem do lado aqui do show Temos uma loja de CD da moda antiga Da que eu tava acostumado a ver Tá batendo até uma nostalgia Nossa galera E que nostalgia Essas lojas de CDs aqui Essa aqui Segue o modelo antigo Das lojas de CDs Os CDs da moda antiga Os DVDs de 720 Os DVDs de 720 Os DVDs de 65 O CDs de 60 E os CDs de 60 Os CDs de 40 40 45 Aqui me lembra, cara Muito a minha adolescência Passava tarde aqui Trocando ideias Se eu vou viajar Já ficamos trocando ideias Aqui uma tarde Assim 27 de 86 27 de 86 É Eu venho aqui Acho que vim mais ou menos Entre 95 até 2000 E alguma coisa É Na época de 95 96 94 Época do Awake Do Dream Theater Mais ou menos Do primeiro do Angra Essa época Eu passava Os anos 90? É, por aí Eu passava tarde aqui De venda do disco Coisa assim Você vê e tal Deu uma modificada Não é Eu notei que Essa aqui é uma das poucas lojas Que sobraram Assim Do que parecia Isso Mas tinha uma época Que isso ou não Engano Acho que foi contável Em tempos de Duas lojas Nossa Mas é Porque tinha acho que No quarto, terceiro, segundo E no subsolo também Mas tal Tinha loja de hip hop No subsolo É Essa parte eu nem Cheguei a conhecer Não sei quantas lojas É umas 20 Mais 20 É triste isso Porque porra Realidade E eu via cd E trocava Meu Tem muita coisa Que eu conheci Tipo vindo pra Pra galera Vindo cd É Não peguei Da época do álbum Do vinil Do vinil A gente abriu na época E os um gt Era só o vinil Depois aqui Parecia o cd Saudade de ficar Azapeando Tipo Beleza Valeu Qual é seu nome? Pedrão Pedrão Emerson Que saudade galera Disso aqui Infelizmente Tipo Do que antigamente Tinha umas 80 lojas Hoje tem cerca de 20 lojas A maioria das lojas Hoje É coisa de roupa A gente pode ver aqui Coisa de roupa E Isso aqui Essa aglomeração Não sei se ainda tinha Tem hoje de fim de semana Mas Sempre tinha um encontro Ficava galera aqui De sábado De sexta Hoje Particularmente Tem uma coisa especial Do Dr. Sim Aqui que tocou Inclusive Foi a primeira vez Que eles tocaram Inclusive Eles estão ali Na frente da Animal Records Que foi Quem patrocinou aqui Vamos aproveitar aqui Ver o que mais temos Vai estar algumas coisas fechadas Já porque já são Quase quase uma hora Não fechada Deve ter passado Seis horas da tarde Então vai ter muita coisa fechada Dica Se quiserem ver Essas lojas abertas Do segundo andar Pelo menos Na hora que eu cheguei Se você voltar no vídeo Vai ver que as lojas de roupas Estavam abertas Pelizinho do Tatu Nossa Eu comprei muito Nessa loja aqui Galera Se for ver Ainda tem um monte De saquinho de CD Dessa loja aqui Comprei muito Nessa loja aqui Era uma das lojas Mais hoje Ó Discão O discão é caro 240 da Madonna Temos até Fita K7 Aqui ó 80 reais Nossa Vou vender minhas Fita K7 Também Aqui tem uma tabela de preço Pra gente ter uma ideia Ó Ó De 75 Ó Sons of Apollo ET Foto Foto Já ali Foto Música Nossa, será que a levada funciona agora? A uns 20 anos atrás eu li Que não era louco de pegar esse elevador não Música 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 Nossa, comprei muito aqui ó Na Rock Shop também Música 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 Tá fechado já. Aqui era onde sempre teve vinil. Ó, vamos ver os vinils aqui. Se tem preço. 540, 120. 540, ó. Se tem os vinils. Deve ser coisa rara aqui. E aí, galera, aqui, ó. Baratos afins. Essa Baratos afins, desde quando eu vinha lá, na época de 90, 2000, sempre já foi, sempre foi um lugar que você encontrava vinil. E, cara, hoje, vinil de novo cresceu. E eles continuam vivos aqui, ó, que legal. Esse disco do Pantera aqui, ó. Ó, os Stones. Não tem preço. London Calling. E aqui, ó. A vista que a gente tem aqui, ó, pro centro. Aqualang. Famosa Aqualang também, ó. Resistindo. Comprei bastante aqui na Aqualang também. Ó, 48. Camelot. O Pintipular, ó. 45. Satovirus, 45. Em média, 45 a 50 reais aqui. Vocês viram? Ó, a vantagem aqui, ó. 45 também. Ó, o doutor sim acústico aqui, ó. Que a gente acabou de ouvir. 120 reais. Aqui ainda faz parte da Apalanga. Ó, o Rush 120. Acho que esse aqui é DVD. Aqui já parte de DVD. Two Fighters, ó. Metallica Paixão e Glória. 95. Ah, a Die Hard só mudou de lugar. Achei a Die Hard aqui, ó. Agora ela tá na frente da Baratos e Afins. Sempre eu pegava aqui altas... Não digo promoções, mas aqui era o lugar que eu encontrava coisas novas pra ouvir. Eu vim aqui. Ficava trocando ideia. E procurava, enfim, conhecer coisas novas. Se eu não me engano, foi aqui que eu conheci Nightwish e Raptzord pela primeira vez. Ó, o Halloween aqui, ó. 62. O Keeper. A ver se foi feito de 42. Ó, um box do André Matos. Aqui, ó. 120. O que será isso? Essas coisas que eu gostei, eu vim aqui, ó. Vim e achar umas coisas que eu nunca tinha visto. Tá curtindo esse vídeo aqui, ó? Já deixa o like aí. E agora pensando aqui, a gente falou de Aqualang, falou de Animal Records, falou de Die Hard. Cadê a Alien Records? Que não era nem só loja, mas como tinha coisas de selo próprio. Se você tiver notícia aí da Alien Records, deixa no comentário. E outra lembrança que eu tinha aqui da galeria é, você sobe de escada rolante, mas não tem escada rolante pra descer. Então você desce. Escada. Távamos no segundo andar. Vamos ver o primeiro. O primeiro também costuma ter coisas de... Tinha muita coisa de CD. Vamos ver agora o que que tem aqui no primeiro andar. Muita coisa fechada. Não sei se só tá fechada pelo horário. Ou se tá fechada mesmo. Coisa de piercing. Ó, tem um Rock Burger. Chaveirinhos, canecas. Os sonhos. Ali também. Acho que aqui a maioria é coisa de roupa mesmo. Camisetas de banda. Ó, Full Fighter 128. Essas aqui tão 85, ó. Mas se tem fora aqui, ó. Quem quiser comprar aí pro The Town. Temos Full Fighters aqui. Mais coisas de brinquedos, miniaturas. Piercing. 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 E aqui, toda a parte de piso. E na minha adolescência, eu vinha várias tardes depois da escola. Lógico, quando eu não tinha trabalho ou nada, não tinha que estudar. Colava aqui, ficava tarde, passando de loja em loja, pesquisava. Não era nem que pelo melhor preço. Pesquisava, entrava em todas as lojas, conversava com todos, um monte de donos de loja aqui. Ficava ouvindo a música pra comprar um CD. Mas na verdade, a desculpa era, ah, quero comprar mais barato. Mas nem era isso, né. Aqui é um pub aqui. Agora. Aqui era um botequinha agora, ó. Coisas de cervejas especiais. Isso é da hora. Temos a cerveja do Aeromailer aqui, ó. Nunca vi essa cerveja aqui. Essa aqui é a normalzinha. Olá. Essa cerveja aqui é... É Pilsen. Nunca tinha visto isso aqui ainda. Ela é nova? Alguma coisa exclusiva? Como que é? Sim, ela chegou perto de 10. Temos também. Quanto que tá isso daqui? 38. 38? Tô vendo. Você tem chopp também, né? Tem. Aquelas outras... Acho que eu vou tomar uma cerveja daqui, né, então. Aí pode dar a casa aqui, ó. Aqui, quer ter carne? Isso. A de... Pode ser de 500. É, a de... Você vai levar, né? Isso. Boa, hein? O que é essa Delirium aqui? Ah, mas isso é um especial. É, isso é uma... 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 Blumper. Tô chegando. Só pra ter uma ideia. Quanto que custa uma dessa ali? Essa é 450. 450. Essa aqui é pra deixar na estante. Beleza, valeu. Bom, e com a cerveja aqui, ó. Ir pra dar a casa da... Ok Burger, aqui da galeria. Continuar aqui o tour. Mais horas de CD aqui, ó. Mais tatu. Beleza de roupa. Tatuts. Camisetas e acessórios aqui, ó. Vinte e cinco, ó. Pra quem curte essas caveirinhas, né, diferentes. Acessórios. Cinquenta reais. Quem quer peruca, também tem, ó. Ó, mais uma loja de acidez aqui. Caberfall 30. Easy Top 30. Ó, o Nightwish aqui, ó. Vinte reais. Aqui tá aparecendo, inclusive, os preços da época que eu comprava aqui. Pedecer, historicamente, elas... Então, subiram tanto de preço. Ó, temos mais aqui, ó. Ó, o Bob Torcinho aqui, ó. Cento e vinte também. Ó, temos o Viper novo, quarenta. Nossa, o Megadeth nunca vi, quarenta e cinco. Titã, sessenta e oito. Esse disco novo também. Ó, os rushes aqui, ó. Quinta reais, essas rushes. White Stank 30. Nossa, 1987. Caramba, isso sim é nostalgia. Aqui é onde tinha coisas piratas que eu conseguia, tipo, shows piratas. Não que era CDs originais piratas, mas era shows piratas. Ó, o discão, o User Illusion 350. Sepultura 590. Ó, Nirvana. Nossa, eu tinha ceder aqui, esse discão, duzentos e noventa e nove. O que você achar desse discão? Aqui, ó, vinte e quatro de maio. Por mais que a gente esteja vendo as lojas mais fechadas, dá pra ter uma ideia da mudança da galeria do que era antes e do que é hoje. Antes, a gente tinha muita loja de CD, como a gente viu lá atrás, cerca de oitenta lojas de CDs e hoje a gente tem cerca de vinte lojas de CDs. É uma mudança muito grande e hoje a gente tem mais lojas de coisa de piercing, tatuagens e roupa e acessórios. Infelizmente, não temos mais aquele glamour de você vir aqui e trocar ideias sobre música, mas dá pra tomar uma cervejinha especial. Vamos subir aqui agora no terceiro andar. O terceiro andar costumava ser uma parte que só tinha silk e tinha uma loja que eu comprei muito nessa loja, que era de CD. Troquei muita ideia. Inclusive, é... Aqui continua tendo bastante coisa de silk. Vamos ver se existe a loja. Essa loja, inclusive, protagonizou uma das histórias que eu mais guardo nessa galeria. É uma história que não é muito legal. Porém, depois eu conversei muito com o cara dessa loja. Troquei muita ideia. O cara manja muito. Era uma lojinha pequenininha que ficava por aqui. Provavelmente, não existe mais. Aqui é só silk. A loja ficava mais ou menos por aqui. E o que aconteceu? Na verdade... Na verdade, quando eu comecei a trocar mais ideia com ele, a loja ficava aqui no terceiro andar. Mas quando aconteceu, ele ficava lá no primeiro andar, mais ou menos ali. Acho que se bobear, onde fica Animal Record, onde teve o show do Dr. C. O que aconteceu? Eu entrei na loja. E na época, eu estava procurando coisa do Steve Morse. Eu tinha comprado um CD do Steve Morse. Não conhecia, comprei, gostei pra caramba. Vou colocar, inclusive, o álbum. Na época, eu não gostei tanto, porque era diferente de tudo que eu tinha ouvido. Mas depois, é um CD que eu mais ouvi na vida. Mas, o que aconteceu? Estava procurando coisa do Steve Morse. E aí, cheguei lá. E, como toda a loja, quando eu estava lá, tem o Steve Morse? O que você tem? O que você indica? Aí, o cara virou pra mim e falou assim. Eu tenho um CD do Steve Morse tocando Focus, Focus, Focus. E eu devo ter feito uma cara do tipo, Pan. Não sabia o que era. Aí, ele virou pra mim e falou assim. Você sabe o que é, né? Focus, Focus, Focus. E eu continuei com aquela cara de tipo, Pan. Ele simplesmente virou as costas e falou assim. Eu não vou atender mais você. Só que ele era, tipo, o dono da loja. Ele virou, entrou pra dentro ali. Essas lojinhas, ele foi pra dentro do balcão. E eu fiquei com cara de nada. Tipo, eu fiquei putíssimo nesse dia. Resolvi, lógico, eu não vou nem comprar. E eu falei, eu não quero nunca mais falar com esse cara e tal. Mas, no final, depois, enfim. Ele era um lugar que vendia coisas muito baratas. Tinha uns usados e tal, que você comprava bem barato. E eu acabei começando a trocar ideia depois. E conheci muita coisa com esse cara. Inclusive, uma das coisas que eu conheci com esse cara foi um tributo do Deep Purple. O melhor tributo que eu já vi na vida. Também vou colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Histórias da galeria. Duas outras histórias que aconteceram aqui na galeria. Comigo e com meus amigos. Uma, eu tenho autógrafo do Dr. Sim já. Vou colocar aqui até. E, segunda coisa. Essa. Vou mostrar até o encarte do disco do Dream Theater. Quando o Dream Theater veio aqui na galeria. Pra autografar, assim como o Dr. Sim tá fazendo ali na Animal Records. O Bia, tudo isso foi na Animal Records também. Ficou lotado. Tudo isso aqui lotado, lotado, lotado. A gente, meu, ficou na fila. Enfim, fila, não tem fila. Naquela aglomeração. Meu encarte ficou todo zoado. Não consegui ver o autógrafo. Mas, no final, essas marcas aqui do encarte, ó. Que vocês vão ver. Acabam ficando, tipo, de recordação. É, aquela, assim, aquele encarte estragado aqui. Na época eu fiquei puto. Mas que hoje me traz uma recordação. Que eu vim aqui com meus amigos. Pô, tentamos conseguir ingresso. Estava lotado, não sei o que. E é uma lembrança legal aqui da galeria. É uma lembrança. Que foi chata na época. Mas que é uma lembrança do que a gente viveu aqui na galeria. E é isso aí. No meio de todas as histórias. Espero que vocês tenham curtido aqui. Se o Revival Galeria do Rock. Se você era um daqueles aí que sempre vinha pra cá. O que você achou? Mudou muito? Infelizmente, aquela época não volta mais, né? Até porque CD já foi. Disco, meu. É um ou outro e é caro pra caramba, né? Então, mas se você curtiu esse Revival aqui na galeria. Deixa aquele like. Compartilhem com mais pessoas aí. Que eram dessa época. Ou que não eram. Ou que, enfim. Queriam ver como que estava aqui. Essa nossa galeria do rock. Que fica na 24 de maio aqui no centro. E se inscreve aqui no canal. Se você não conhece aqui. Meu canal é mais de turismo. Voltado a turismo. Tem algumas pintadas de shows e rock and roll. Mas eu estou separando os dois canais. Tem bastante coisa de shows aqui nesse canal. Aqui tem rock and hill. Tem monster of rock. Tem summer breeze. Mas agora os próximos shows vão todos no show com você. Inclusive o Pocket Show. Que rolou aqui, ó. Bem ali. Do Dr. Sim acústico praticamente inteiro. Vou colocar no show com você. Então cola lá pra assistir. Se você quiser ver esse show do Dr. Sim. Dr. Sim, inclusive. Minha banda de infância. Eu vi pela primeira vez. Antes do primeiro Monster of Rock. Eu... Tipo, eles iam tocar no Dr. Sim. Eles iam tocar no primeiro Monster of Rock. Se não me engano, em 1993. O line-up era das bandas nacionais. Dr. Sim, Angra, Viper e Raimundos. Se liga, né? E das bandas internacionais. Suicidal Tendency, Black Sabbath, Slayer e Kiss. Fechando. Kiss não era pintado ainda. Ele só foi pintado no show seguinte que teve aqui no Brasil. No Psycho Circles. Mas nesse show do Monster of Rock foi... Olha... Esse último foi também foda de line-up. Mas o show... Esse primeiro show foi inesquecível. Eu acho que talvez a fase, a época... Foi uma coisa meio Woodstock. A gente dormiu, a gente se deitou pra dormir no show do Slayer. A gente dormiu no show do Slayer pra descansar pro show do Kiss. Porque, pô... A gente curtiu muito show ali. Os shows nacionais praticamente todos. Enfim. Eu comecei a ouvir Dr. Sim por causa desse Monster of Rock. Eles iam tocar lá. Eu falei, pô, tem que conhecer. E desde então, não parei mais de ouvir Dr. Sim. E pra ir embora, tinha que descer toda essa escada aqui. Porque não tinha escada rolante. Se bem que do primeiro pro Terra eu tinha escada rolante. E aqui... Já era uma coisa meio Matt. Continua sendo, eu acho. Pior que a saída que eu ia sair ali, acho que tá fechada. A saída agora é só por esse lado aqui. Que é o outro lado que não é 24 de Maio. Ó, e tem mais coisa pra baixo. É muita coisa pra cima. Mas a gente nunca chega lá em cima. Não sei quanto tempo tá lá. Ó, aqui parece que tá igual ao que era antes. Sempre que foi essas lojas mais de skate. E pelo que falaram, a parte de baixo era hip hop. E se alguém queria saber como que a galeria é na hora que fecha, ó. Fechou. Mas tem a portinha ali, ó. Já posso sair. Não vai ficar preso até amanhã. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo aqui na galeria do rock. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Até uma nostalgia, hein. Bate uma tristeza também, que as lojas de CD, lógico. O tempo passa, o CD já nem... Enfim, só se eles vendessem... A música no aplicativo aqui, né. Mas, enfim... Espero que vocês tenham curtido essa revisitada. Fazia muito tempo que eu não vim aqui na galeria. Trazendo vocês junto comigo aqui. Pra dar errado. Pra dar baratos afins. Então, se você curtiu, deixa aquele like. E vai lá no Eu no Show com você. Que tem show do Dr. Sim aí. E o Pocket Show do acústico do Dr. Sim. Praticamente na íntegra. Beleza? Então, curte aqui. Vai lá no Eu no Show com você. Curte lá. Se inscreva. E distribui pra galera também. Falou, galera. Até a próxima. Tchau.